Eu quero falar contigo esse vídeo, a gratidão Põe a mão assim pra frente, põe a mão assim pra frente, pra casa Vocês perceberam que ele se vingou de mim? Percebeu? Ele usou a lei do tal e qual? Tal e ó, olho por olho, dente por? Por dente Isso, o que é pior pra você? Vingança que você praticou comigo? Ou uma ingratidão? O que que doía mais em ti? Se você põe a mão ali e dá um tapa na mão Dá um tapa na mão Eu tirei a diferença agora Agora veja só, agora se eu falasse pra ti Essa brincadeira que nós fizemos Você ficou meio assim, eu não devia ter dado um tapa Eu devia ter feito como Jesus Leva uma face da outra É o que nós fazemos muito em casa Mas isso não é muito grave A vingança para mim É uma opinião, mas um pouco refletida Ela não é tão grave Enquanto a ingratidão na família Porque quando eu faço algo em dia Você dá um toque em mim aqui Dá um toque aqui Eu penso assim Aí alguém diz Eu não precisava ter feito Mas eu provoquei Eu mereci, a gente fala E às vezes é assim que você doa Olha, não fala Não fica levando o sério Agora se eu não te agradeço agora Para você Pelo gerto de você sair de lá E vir até aqui No início te expondo um pouco É coisas indignas Nem todo mundo faria isso Você veio aqui Não sei como Mas espiritualmente eu encontrei Vocês dois No Rio e a tua mãe De tão nova A princípio Eu pensei que também Eu podia ser tua esposa Olha como essa Maria está bem E aí você O que te incomoda mais? É uma ingratidão É você fazer e o outro esquecer Então cuidem muito disso Cara, quando você está na sala de palmas Cuidem muito Isso é só brincadeira Eu te agradeço Eu tenho certeza A sensação